E começando mais uma rotina aqui na roça, hein, meu povo? Hoje me deu uma vontade de comer aquele pirãozinho de frango. Ei, com um tempinho de chuva desse, é bom demais, você tá doido? Escuta só o som da natureza. Gente, tô pensando em fazer os vídeos desse modelo aí, ó. Narrando com música e com som da natureza. O que vocês acham? Eu acho que fica só o ouro, hein? Como o tempo é curto e os vídeos ficam acelerados, gente, eu arranjo um desespero pra narrar esses vídeos. Aí vocês falam pra mim se vocês estão de acordo com os vídeos desse modelo aí agora. Dando uma pausinha aí pra fazer a criança dormir, né? Gente, esses dias eu tava meio gripada. E sabe aquela gripe que deixa a gente surda? Pois é, graças a Deus agora eu me orei. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fui ouvir meus áudios aí e você tá doido. Parece que eu tava gritando aí. Credo. Bora colher os limão aí pra fazer aquela saladinha de couve com farinha. Fica bom de mais dar conta. Achei uma mexeriquinha madurinha aí, só o ouro. E a chuva tá só começando. Vai esfriar, viu? Nossa Senhora! Vamos fazer uma saladinha de couve com farinha? Eu coloco óleo, porque eu não tenho azeite, né? Quem tem azeite, coloca azeite. Limão e coloco um pouquinho de água também, porque a farinha precisa ficar bem molhadinha. E se colocar só limão, fica azeite demais? Aí eu coloquei um pouquinho de sal. Joguei na couve picada aí. Deixa a couve dar uma murchada um pouquinho no tempero e vou adicionando a farinha. Vai colocando a farinha e mexendo. Eu não deixo muito seca, não. Eu gosto da farinha assim, ó, bem molhadinha, sabe? E fica só o ouro. E hoje o comezinho foi simples, gente. Fiz um pirãozinho aí de frango caipira. Nossa Senhora! Vai ficar bom, viu? E o arrozinho branco e a saladinha. Ei, meu, eu comi demais. Você tá doido. Vocês gostou do vídeo assim?